Agora a gente vai conferir os principais destaques da região norte do Piauí em Parnaíba. A nossa correspondente Verônica Costa já está pronta para informar as ocorrências ao telespectador do BG Manhã. Vem pra cá, vem pra cá. Bom dia, Verônica. A polícia teve muito trabalho por aí na tela do BG Manhã. Oi, Verônica. Bom dia. Por aqui tá chovendo, aquela chuvinha gostosa. Como é que tá aí em Parnaíba e quais os detalhes sobre esse trabalho, esse trabalho constante da polícia aí no nosso litoral. É com você. Bom dia, Tracy. Bom dia a todos. Nossa Parnaíba e a de Nossa Senhora das Graças amanheceu chuvosa, na verdade, desde ontem, né? Que tem caído uma chuvinha por aqui. O clima está bem agradável de ontem pra hoje, Tracy. Exatamente. A polícia tem trabalhado bastante aqui na cidade, tanto a polícia militar quanto a polícia civil. Ontem, por exemplo, já à noite, a polícia fazia uma diligência na zona rural do município de Burit dos Lopes, no povoado Estreito, quando foi procurada pela comunidade, inclusive nesse momento chovia, e a comunidade procurou os policiais e disse que próximo de onde eles estavam havia uma casa abandonada, e nessa casa abandonada tinha dois homens que tinham chegado de repente e provavelmente estariam traficando nessa casa. Claro que a polícia foi verificar essa ocorrência, esse pedido da população, e ao chegar no local se deparou com dois homens. Um deles era o Raimundo Nonato dos Anjos, de 37 anos, e o outro era o Evaristo Martins da Silva Costa, vulgo Juninho, de 18 anos. E a polícia foi fazer uma inspeção na casa e revistar esses dois. Com um deles, a polícia encontrou uma bolsa, dentro dessa bolsa havia uma pedra de craque, um pedaço grande da pedra, e com a outra pessoa tinha um pote e com embalagens pequenas, já no ponto para comercialização, além de balança de precisão, de pacotes que eles usam para embalar a droga e para comercializar. A respeito desse assunto, nós conversamos com o delegado Herbert Santos, ele que é delegado da cidade de Buriti dos Lopes. São dois indivíduos que estavam envolvidos com o tráfico de drogas na cidade de Buriti dos Lopes, mais precisamente no povoado de Estreito, que fica a alguns quilômetros da sede do município. Os dois foram flagrados pela equipe de policiais civis dessa delegacia, portando uma certa quantidade de drogas, drogas já embaladas prontas para o comércio, bem como uma outra porção maior que foi pega com um dos indivíduos. Além disso, foi apreendido com ambos o balanço de precisão, que eles usam para fazer a pesagem da droga para fazer a venda, dinheiro trocado, oriundo do comércio dessa droga, e um deles é já conhecido da polícia como uma pessoa faccionada de uma das facções criminosas que atuam aqui no estado. Inclusive, esse já veio fugido lá da região ali de Lusilândia, logo após a polícia de lá já está investigando ele por envolvimento em outros crimes. Um desses homens, Tracy, o Juni, ele relatou aos policiais que ele é residente na Vila Cidade Leste, na capital Terezina, e que é faccionado ao Comando Vermelho, na qual estaria há cerca de dois meses, traficando na zona rural do município de Buriti dos Lopes, Tracy. Oi, Verônica, obrigada pelas informações. É triste esse avanço da atuação dessas organizações criminosas no estado, embora a polícia faça de um tudo, não é isso? Para combater essas ações, você aí de Parnaíba, continua acompanhando esses casos, qualquer novidade, volta aqui na programação do Balanço Geral Manhã, combinado? Tá aí, gente, a Verônica com a informação em cima do fato para você.